Oi gente, tudo bom? O vídeo de hoje é uma... primeiras impressões. Hoje é dia 18 de março, dia do lançamento da coleção da Julie Petit. Hoje de manhã, eu já tinha me planejado, tinha colocado no celular. Eu fui cedo, cheguei no shopping, 9h45 da manhã, estacionei o carro, entrei no shopping. Dei sorte, porque o mocinho liberou a entrada 3 minutos antes da loja abrir. Eu subi, fui a primeira a chegar na porta da MAC, e ainda tava com a grade fechada. E daí foram chegando mais meninas, mais meninas, enfim. Eu fui a primeira, eu já sabia o que eu queria, já tinha olhado a internet, já tinha pesquisado pra ver o que eu queria comprar. E, enfim, consegui comprar tudo o que eu queria. Eu vou falar com vocês então um pouco sobre o que eu comprei, e também sobre as outras coisas que eu vi lá e tal. E o motivo de eu não ter comprado algumas coisas, porque eu escolhi essas e não outras. O combinado desse vídeo é o seguinte, a gente tem alguns combinados antes de eu começar. 1. Ninguém pode reparar na minha unha, que tá toda descascada, não sei o que aconteceu com o meu esmalte essa semana. Eu acho que é porque nessa mão aqui eu não passei extra brilho. Essa tá bonitinha, e essa aqui não. 2. Ninguém pode reparar na minha cara de final de dia, tá gente? Eu passei esse batom aqui, logo depois que eu saí da marca, na hora do almoço, já são 9 horas da noite, eu retoquei sim. Mas ele não tá perfeito, né? Nunca fica perfeito quando a gente retoca, dá aquela ressecadinha assim. E a maquiagem também, pele, já tô meio brilhando, não tô boa. Enfim, não pode reparar, tá? Jura, amiga? Então vamos começar. Ó, o primeiro produto que eu realmente não podia deixar de comprar é o batom açaí, que eu tô usando agora. Ele, dizem que ele é um doof do Fashion Revival da MAC. Teve gente que comparou com o Rebel, teve gente que comparou com o Fashion Revival. Eu dei uma olhada no Fashion Revival e ele realmente parece muito. Agora, o Rebel eu não tenho. O que eu tenho é um batom da Kiko, que eu até já fiz post lá no blog, já vi vários swatches na internet com o Rebel e o 914 da Kiko, é muito parecido. E eu fiz um swatch dos dois e eu achei que o açaí... Deixa eu mostrar pra vocês, né, gente? Vocês estão aí sem ver o queridinho batom. O açaí, ele é mais roxo. Ele tem um fundo mais arrocheado do que o Rebel, teoricamente o Rebel. Enfim, então o açaí é esse aqui. A embalagem é linda, gente. A embalagem é toda com a assinatura da Júlia aqui na frente. MAC na tampa e Júlia Petit embaixo. Olha que fofo! Nossa, se eu fosse ela, eu ia estar assim. Sério, eu ia tirar a férias duas semanas e é só comemorar. A embalagem aqui também de papel também tem a assinatura dela. E esse aqui, então, é o açaí. É um roxo muito bonito, um vinho arrocheado, né? Tem aqueles vinhos que são mais avermelhados e esse é um vinho bem arrocheado. Que é mate, mas não é seco demais. Ele desliza bem assim na boca. Não é chato de passar, não é aquele que agarra assim, sabe? Pra retocar também foi super tranquilo. Eu precisei retocar, na verdade eu não precisei retocar. Eu passei ele meio dia e pouco. Depois do almoço, assim, uma hora da tarde. E aí eu fui retocar ele, por teimosia na verdade, no fim do dia lá pra seis e meia. Porque não precisava. E eu já tinha lanchado, eu tinha comido e não tinha saído. Tava muito bom. Mas assim, né? A pessoa ignora. Eu retoquei sem precisar. E agora eu cheguei em casa e realmente tava precisando. Porque eu falei muito, eu tava dando aula e tal. Então eu precisei dar uma retocada pra parecer, né? Mais, assim, apresentável pra vocês. Mas então, eu vou dar pra fazer um swatch aqui pra vocês. Ele escorrega na hora de passar. Ele não é aquele mate que agarra. E ele fica assim, ó. Ele, tá vendo? Ele é um vinho mais arrochado mesmo. E não tem brilho, ó. Olha o que eu acabei de passar, hein? Nem secou ainda. O outro batom que eu comprei é o Boca. Eu comprei os dois. Eu não comprei o Petit Red. Porque, não porque eu não tenha gostado. Eu vi, na verdade, vários elogios com relação a ele. E, só que é uma cor que eu me conheço. Eu sei que não é a cor que eu escolho o primeiro pra usar. Ele é, na verdade, bem rosado, assim. É um vermelho bem rosado. Que não é o meu vermelho que combina tanto com a minha personalidade. É um vermelho que eu busco, assim. Mas, assim, pra quem gosta do tom, gente, é muito bonito. Realmente. Eu comprei, então, o Boca, que é um nude. E eu ainda nem encostei nele, gente. Eu nem... Na verdade, eu não mexi muito nas coisas. Porque eu tava esperando pra fazer o vídeo. E pra fazer foto dos produtos intactos. Mas não vai ter jeito. Eu vou ter que fazer as fotos depois. É... Porque eu queria fazer esse vídeo pra vocês bem rápido. Então, eu vou fazer um swatch aqui. Que nem eu fiz ainda, hein. E eu já tinha visto. Ele é um nude rosado, assim. Olha só. Que tem um fundo rosado. Que combina com todo tipo, assim, de pele. Não é um nude que combina só com branquinhas, né. Aquele apaga-boca, assim. Que não é todo mundo que se dá bem, sabe. E amanhã, esse vai ser o escolhido. Com certeza. Ele vai pro Instagram amanhã. A coleção tem um blush. Que é o Linda. Quem assiste os vídeos da Júlia, sabe. Quando ela fala, Linda. Vai ficar muito linda. Então, é... A própria Júlia explicou. Olha que fofo. Tem o assinatura dela também. E... Ele é um blush que não é muito rosa. E nem... Aliás, ele não é rosa. E nem marrom, nem bronzer. Ele é um pêssego. Ele tem um fundinho pêssego. Tá vendo? Ele tem um fundo pêssego. Bem no meio do caminho, assim. Ele não é marrom. Ele não é laranja. E ele não é rosa. Achei a cor muito linda. E eu gosto desse tipo de blush, assim. Que dá uma... Que dá uma vida, assim, pra gente. Mas... É meio indefinido. Porque tem vezes que você não tá precisando de um blush rosado. Nem você não tá querendo também ficar só no bronzer, assim. Só no blush marrom. Então, ele dá uma corzinha. Eu gostei bastante dessa cor. Por isso que eu comprei. O que eu também tô usando hoje é o delineador da linha dela. Pelo que eu entendi, esse delineador é um delineador edição limitado. Que já existia na MAC. Acredito que seja um daqueles que aparece em coleções limitadas. Some. Aí aparece na coleção da Júlia. Mas só tem na coleção da Júlia. Aí não aparece de novo. Aí some. Aí volta em outra coleção limitada. Enfim. Porque no site tá escrito edição limitada. Então, eu acho que não é um que você encontra sempre. O legal desse, ele chama Wet Road. O legal dele é que ele tem micropartículas de brilho. Que não é um brilho que deixa glitter nos olhos. Mas ele é tão, tão, tão pequenininho e fininho. Que dá a impressão que o delineador tá molhado. É muito legal. Achei lindo, assim. Ao vivo, quando eu fiquei, quando eu fico olhando, é difícil de ver por causa do ângulo, né? A gente olha e tem cílios na frente e tal. Mas quando eu tirei a foto hoje pro Instagram, dá pra ver direitinho como que ele seca. Aqui ó, ele molhado, tá vendo? Aqui ele ainda tá molhado. Vamos esperar ele secar pra ver direito como é que ele vai ficar. Bom, enquanto ele seca, a única coisa que pra mim, pessoalmente, é um pouco difícil de lidar com lidar. É com esse tipo de pincel. É o pincel mesmo de delineado, que é aquele molengo, assim. Então eu, a minha coordenação motora de uma criança de dois anos me faz errar. Então hoje pra eu fazer esse delineado aqui foi um pouco complicado. E, então eu tenho que fazer com muito cuidado. As minhas canetas delineadoras são todas aquelas durinhas. Acho muito mais fácil. Então eu vou ter que acostumar com isso aqui. Ou também posso usar um pincel de delinear e tal, meu. Que dá pra usar assim. A gente tira, molha a pontinha e passa sem problema. Não vai ser um problema isso não. E ele é muito lindo, gente. Não, de verdade. Agora, duas luzes de sombras, eu queria todos. Achei todos lindos. Achei todos clássicos, super usáveis, super versáteis. O que eu achei legal nessa coleção da Ajuda foi isso. E ela explicou isso no site dela, eu li também e tal. Que ela quis fazer uma coleção fácil de entender. Que ninguém tivesse que conhecê-la pra saber o porquê das cores, o porquê das coisas, né. E, assim, bate o olho e já gosta. E é assim mesmo. Então, o Duo que eu escolhi é o Moving Sand. O que tem a sombra noite. Que é... Aí, eu falo minha coordenação de uma criança de dois anos, vocês não acreditam. A embalagem tem a assinatura da Jureclar no vidrinho. Aquela embalagem magnética da MAC, normal, do U de sombras. E as duas sombras são essas aqui. Essa aqui se chama... Essa aqui é a Mumu. É um marrom bem ocre, com fundo, assim, mais... Ocre. E a noite é uma sombra preta. Eu diria grafite, assim. Grafite escuro, glitterinada. Eu vou fazer um swatchzinho aqui pra vocês. Olha só que linda, ó. A noite, tá vendo? E Mumu, essa aqui. Eu comprei essas porque eu não tinha um marrom desse, assim, um marrom desse tom. E as sombras... Essa sombra foi muito elogiada também, pela facilidade de esfumar e tal. E a noite, a sombra noite... Porque eu achei ela linda. Eu acho que é uma sombra super versátil. Não é preta, fechadona, fechadona. Ela é um grafite. E eu vi a Júlia também usando ela em um tutorial. Um vídeo que ela fez, apresentando as maquiagens dela da MAC. Eu achei lindo, assim. Eu achei super legal. Então eu comprei este duo, querendo comprar os três. Ó, o delineador secou. Ó, chegar bem pertinho, vocês conseguem ver. Que ele tem uns brilhozinhos. E dependendo do jeito que a luz bate... Olha lá. Ele dá um reflexo, parece... Olha lá, ó. Dá um reflexozinho. Parece que... Olha lá, tá vendo? Dá uma impressão que o... Que o delineador tá molhado. Não é nada muito, assim, muito cheguei, muito... PÁ! Mas ele é muito lindo, assim. Dá pra ver aqui quando a gente olha de pertinho. Na câmera não dá pra ver também. Dá pra ver as micropartículas de brilho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de primeiras impressões. Vai ter post lá no blog com a coleção da Júlia. Eu ainda não sei se vou fazer um post com tudo ou um post de cada produto. Ainda vou ver o que vai ficar mais legal. Se ficar muito longo e fazer tudo junto, eu vou separar. Posso fazer dois posts. Um com batom, o outro com o resto dos produtos. Enfim, vou pensar. Espero que vocês tenham gostado, então. Se vocês gostaram, clica na mãozinha com o dedinho pra cima. Assinem o canal. E deixem comentários aqui também. Deixem comentários no blog aqui. E até o próximo vídeo, então. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.